A CIDADE NO BRASIL 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 A vossa salvação, para a pista 1, de Madeira, Eva Carvalho. Pista 2, de Aveiro, Francisca Fernandes. Pista 3, de Santé, Carolina Neves. Pista 4, de Algarve, Julián Pereira. Pista 5, de Preto, Sara Pereira. Pista 6, de Lisboa, Mariana Vento. Pista 7, de Castel Grande, Inês Pires. E Pista 8, de Algarve, Catarina Ribeiro. Pista 8, de Algarve, Julián Pereira. Pista 8, de Algarve, Julián Pereira. Pista 9, de Algarve, Julián Pereira. Metro, Hunter, inédito. Pista Estaré, Julián Pereira. Onde está indo desde ali a Moura. 留me-o. Buenos dias. A Pista 5, de Algarve, Juliana catsuperwaencia, Season 3, de Algarve, Juliana, , Casa de Algarve, Juliana, de Algarve, Juliana Practicerij. Onde está vivendo, com a Coflore? Vamos lá, Francisca! Vamos lá, Francisca! Vamos lá! As you know, I'm going to be able to do it to Saudi Arabia. Thank you. Thank you. Thank you, we've got a few guys with our favorite album. It's a few games, and now it's Saudi Arabia. Guys, I'm going to be able to do it to Saudi Arabia. Vamos, Marcelo! A apresentação dos atletas Querem um concurso de um concurso Aquele emprendimento de jupias sobre os meninos A nossa salvação é o atleta de Algarve Tomás Glória Évora, por este momento Roberto, Daniel Pereira Diversa, Arnas Santos Lívia, o papel senhorito A viada do castelo, o seu obrigado Diversa, Andres Stunet, Diálogo Diversa, Edith Silva Diversa, Neymar Dúcia Diversa, Diversa Diversa e Andresa Obrigado. Obrigado.